A beleza revela o ser das coisas, é muito estranho falar do ser das coisas, mas esse ser ele é inapreensível, eu não dou conta de pegar o ser de uma rosa, de um rio, de uma paisagem ou de um rosto, mas quando a arte faz isso e ela apreende essa coisa mais alta que está atrás das coisas, ela nos revela, nos remete à beleza suprema, se nós tivermos despidos do orgulho da razão e da lógica, então para que esse fenômeno de revelação da arte possa acontecer, nós temos que estar desnudos de todo orgulho, a razão tem que abrir mão do seu poder, a lógica tem que abrir mão do seu poder, para que a obra seja apreendida no único lugar para o qual ela quer ir, que é o centro da pessoa, aquilo que nós chamamos o sentimento, os nossos afetos, aquilo que nos constitui felizes ou infelizes, não é o que nós sabemos, mas é o que nós sentimos, arte é para o sentimento, é para a sensibilidade, é para a inteligência do coração e não para a nossa inteligência lógica. Hoje ninguém quer fazer canção, canção é coisa pra gente careta, que só quer ouvir e não falar. Hoje ninguém quer fazer canção, canção é coisa pra gente careta, que só quer ouvir e não E não falar Ouça a mais nova revelação Representante de uma geração Mas ninguém sabe cantar Uma música inteira Todos só querem achar Mas música não é ciência social Nem um modismo underground Muita cabeça e pouco coração Ouvi com os olhos Cobertos de errado e certo Ombigo aberto Auto-adoração Todos só querem achar Mas música não é ciência social Nem um modismo underground Todos só querem achar Mas música não é ciência social Nem um modismo underground Nem um modismo underground Não acho que não é ciência social Não é ciência social Não é ciência social Se inscreva no canal. É tão difícil acordar e ver aonde vai Quando não sai do mesmo lugar Quanto mais gente, maior a solidão quer estar Ligado a milhões de fotos no ar É eu sei, amanhã chegou Me comprimiu, me enviou Maquina já tem saudade Maquina já sente dor A vaidade é muda Paz não vale nada Maquina já sente dor Maquina já sente dor É tão difícil acordar e ver Aonde vai Quando não sai do mesmo lugar Quanto mais gente, maior a solidão quer estar Ligado a milhões de fotos no ar É eu sei, amanhã chegou Me comprimiu Me comprimiu Me comprimiu Me enviou Maquina já tem saudade Maquina já sente dor A vaidade é muda, paz não vale nada Máquina já sente dor Máquina já sente dor Hoje eu acordei disposto Joguei água no rosto É dia de voltar Ando nas esquinas e ladeiras Pense em uma maneira De te encontrar Por onde passo vejo luz e culpa Tudo lembra um pouco de você Estrangeiro em meu país Fiz as passes com todos daqui Porque bom é ficar Alguém que queira só o seu bem Sem esperar por nada em troca por ninguém Bom é ficar Tal bonitinho Que queira só o seu bem Sem esperar Por nada em troca por ninguém Ando nas esquinas e ladeiras Pense em uma maneira Pense em uma maneira De te encontrar Por onde passo vejo luz e culpa Tudo lembra um pouco de você Estrangeiro em meu país Estrangeiro em meu país Sem esperar por nada em troca por ninguém Sem esperar por nada em troca por ninguém Sem esperar por nada em troca por ninguém Sonhou num sono bem pesado E sem ninguém do lado Pra lhe devolver o chão Passou por prédios e sobrados Voando com cuidado Pra não acordar Se vê não faz de conta Que a ideia é o real Escolhe o que quer ver Estranha ou igual a você De lá Viu gente Prometendo Felicidade A prazo Cada mês que passa Você ganha um pouco mais de ilusão Não faz de conta Que a ideia é o real Projeto que quer ser Estranha ou igual A você Sonhou num sono bem pesado É sem ninguém do lado E sem ninguém do lado Pra não acordar Se vê não faz de conta Se vê não faz de conta Que a ideia é o real Escolhe o que quer ver Estranha ou igual A você É sem ninguém do lado Eram cem, eram mais cem Como um milhão, correndo atrás de mim Queriam meu sangue, minha alma que, sem saber, corria mais do que eu Tudo em nome da paz, tudo em nome do amor que sentem por mim Tudo vira causa, despertando o rancor que sentem por mim Feita de ódio, disfarçada de amor Massa vai atrás de quem já passou E saiu, me rompeu, me virou traidor Da falácia de sempre Eram cem, eram mais cem Como um milhão, correndo atrás de mim Queriam meu sangue, minha alma que, sem saber, corria mais do que eu Tudo em nome da paz, tudo em nome do amor que sentem por mim Tudo vira causa, despertando o rancor que sentem por mim Feita de ódio, disfarçada de amor Massa vai atrás de quem já passou Massa vai atrás de quem já passou Que saiu, me rompeu, me virou traidor Da falácia de sempre Feita de ódio, disfarçada de amor Massa vai atrás de quem já passou Que saiu, me rompeu, me virou traidor Da falácia de sempre Da falácia de sempre Carne macia cabe na mão Arrepia onde a boca passa Mãos e pernas se localizarão No chão da sala, na soleira Se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Cheiro de pequena camisa Vem da movimentação Chama junto pra anunciar Grita, sussurra, consagração Mas se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Se ela não foi Se ela nem vem tudo voltar Se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Se ela não está, se ele não foi Se ela nem vem tudo voltar Ou ninguém dizer nada Ou ninguém dizer nada Ou ninguém dizer nada Se inscreva no canal. 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 Dois corpos no meio de tantos outros corpos Sozinhos a dizer sim Um homem pronto pra partir Nuvem leve no ar É no final é assim E ninguém morre Ninguém morre Mas ninguém morre Cabelo liso vermelho Escorre e descansa Riso de mim Depois voltar Dos braços de quem chama Cabelo liso vermelho Cabelo liso vermelho Pra respirar e nem pensar E nem pensar na gente Fazer o que é certo Fazer o que é certo E errar o que se sente Depois voltar Depois voltar Dos braços de quem chama 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 Obrigado.